Olá amigos do canal Rova Sobre Rodas, estamos aqui numa alta estrada, como eu brinco, no Uruguai, lugar bem tranquilo depois que os carros passarem, para testar uma coisa e tirar aquela dúvida de muita gente. Delay de acelerador, faz diferença no desempenho do carro ou é conversa afiada? Para isso, a gente vai utilizar o Custom Easy da Faftec, que a gente adquiriu e testou aqui no canal. Se você perdeu esse vídeo, se inscreve para não perder os próximos e confere aqui na descrição o review completo. E agora a gente vai dar umas aceleradas com e sem delay de acelerador para tirar a dúvida. Ganha desempenho? Para vocês saberem, critério de comparação, estou a nível do mar, ar-condicionado desligado, acabei de desligar, vamos ter a melhor potência possível. Tanque cheio, um passageiro, vou fazer três puxadas com o acelerador no modo padrão, original de fábrica. E três, com o modo responsivo, então, do Custom Easy ligado. Aproveitando que não está vindo ninguém agora, vamos para a primeira. Sem grandes mirabolâncias, não vou desligar o controle de tração, não vou fazer marcha. Modo esporte, padrão, tirar o pé do freio e acelerar. Vamos, chega antes da rampa, rampa chegando em R$ 84,90, R$ 100. 10,67. Ué, eu já fiz melhor que isso com esse meu pingback. O que está acontecendo? Eu já baixei de 10. Será que a temperatura está quente? Hoje está 28,5 graus. A temperatura influencia também. Vamos para as próximas puxadas e depois eu respondo para vocês, de casa provavelmente, né? Olhando os dedos, se é mais rápido ou não, afinal, tirar o delay do acelerador. Bora testar o resto. E aí, pessoal? Tirar o delay eletrônico do acelerador traz, de fato, mais desempenho? Fato! Para os céticos de plantão. Inclusive euzinho aqui, tá? Em nosso teste trouxe, sim, melhorias. Olha só. Em três passagens de aceleração na configuração original de fábrica, a gente conseguiu uma média de 0 a 100 km por hora em 10,91 segundos. Já na configuração responsiva, que a gente ativou graças ao Customize, utilizando o Coding para o PCDS, nossa média após três passagens foi de 10,54 segundos, calculando um pouquinho mais do que 4% mais rápido. É, gente, durma com essa. Ou seja, é mais rápido. Um pouquinho, mas é. Então seja você também rápido, deixa aquele like legal, esperto no vídeo, que ajuda muito o canal, principalmente para a gente saber que você gostou de tirar essa dúvida. Confesso que eu estava cético. Não achei que ia... Eu achei que ia ser, sabe, aquelas meias-verdades de internet? Ah, melhora, mas melhora um pentelionésimo, pelo em ovo, 0, nananã. 4% não é tão ruim, né, gente? Na verdade, não é razoável, né? É claro, né, gente? Um lembrete, 4% foi na nossa configuração, no nosso carro, no nosso teste. Não quer dizer que no mesmo carro, inclusive, vai se repetir esses 4%. Pode ser um pouco melhor, pode ser um pouco pior. Se mudar de carro, pode ter uma programação diferente do delay do acelerador, então pode ser mais ou menos responsivo. Mas, de fato, eu parto do princípio que piorar não irá. Ou seja, não é uma pioria, é uma melhoria. Mas e aí? Essa melhoria dá pra anotar no dia a dia? Olha, fiquei uma semana testando antes de gravar essa parte final do vídeo pra trazer pra vocês, tá? Com a função ativa do Customize, ou seja, deixando ativado lá no Customize, que o acelerador seja responsivo e não o original. Que, teoricamente, seria tirado o delay do acelerador. E eu posso afirmar pra vocês que é imperceptível. Sério, gente. No dia a dia, olha, uma ou outra situação que deu pra anotar que é, opa, aqui acelerou um pouquinho mais rápido o acelerador, ou precisei tocar menos nele pra ter uma resposta na saída de um semáforo. Talvez o Rubinho, né, meu querido Rubinho, chegando em segundo lugar, note alguma coisa, né? Um piloto de verdade consiga alguma diferença. Euzinho da Silva notei em raras situações mesmo. Tá mais pra aqueles cavalos psicológicos, sabe? Igualzinho quando você coloca um filtro esportivo no seu carro. É, gente. Ah, agora é mais rápido. Será que é mais rápido? Ou é a sua percepção de querer que seja mais rápido, já que você gastou dinheiro com isso? Na minha humilde opinião, se essa função é importante pra você, considere sim o Customize, ou algum aparelho similar, importado. Por quê? Vamos lá. Os aparelhos vendidos por aí, como módulo de performance pro acelerador, aqueles pra tirar ou eliminar o atraso do acelerador, claro que eles não fazem só isso, tem algumas outras funções, como aquele Valet pro manobrista, mas olha só quanto eles custam olhando que preços no mercado livre em anúncios. O Shift Power da própria Faftec custa por volta de R$ 700, e o Gas Paddle da Torque One R$ 760. Sem propaganda, tá, gente? Nem ao Mercado Livre, nem a elas, tá? É só pra você ter uma ideia melhor, então fui atrás de valores de fato de mercado pra te ajudar na escolha. Apesar que você podia nos ajudar nessa, uma sugestão se não for te importunar muito, comenta aqui embaixo que outros aparelhos, que outros produtos dessas empresas, ou de outras que você conhece, você gostaria de testar. Porque com o seu engajamento e com os views de vocês e likes, a gente tem poder de barganha com essas empresinhas, tá? E pode pedir de fato pra eles enviar pra gente aparelhos, como este do Customize, que a gente infelizmente teve que comprar pra testar, pra daí sim a gente fazer mais testes e reviews pra mostrar pra vocês de fato que produto que vale a pena. Tá, Rova, então você tá dizendo que comprar o Customize pra tirar o delay do acelerador vale a pena? Bom, pessoal, vamos olhar o copo meio cheio, meio vazio. Eu, particularmente, acho caro 700 reais só pra isso, pra tirar o delay do acelerador, uma coisa que você vai usar mais quando tá acelerando, né? Tipo um 0 a 100, uma saída de semáforo. Mas isso é a minha percepção de valor. Pode ser que pra você faça sentido. Inclusive, se você comparar com produtos tipo Gaspedal, que a gente mencionou, ele até parece uma pechincha, né? Porque ele faz mais coisa, você vai customizar mais coisa no carro do que só um Gaspedal que só vai tirar o delay do acelerador aí. ter o wallet e mais alguma outra funçãozinha, né? Bom, agora se você caiu de paraquedas aqui, ou seja, procurou na internet, ou foi, de alguma forma, impactado e chegou no nosso vídeo, e ficou interessado em comprar o Customize por todas as suas funções, clica no card aqui, ó, que a gente fez uma avaliação completa desse aparelho com todas as funções que ele pode habilitar. O Gaspedal, ou seja, tirar o delay do acelerador, é só uma das funções que ele pode fazer pra você. Então, confere aqui que todas as funções podem ser uma decisão importante pra você avaliar a sua decisão de compra. E se essa decisão de compra está te ajudando, se esse review te ajudou, e você quer colaborar com o canal pra que a gente possa trazer mais reviews como este, considera colaborar com o canal através da chave Pix aqui do canal, qualquer contribuição de vocês nos ajuda a comprar e a trazer novos produtos pra testar pra vocês. Agora vamos olhar um copo meio cheio. Quando eu acho que vale a pena você considerar comprar o Customize ou um Gaspedal por causa do delay do acelerador? Sabe quando você foi picado pela aquela mosquinha, pelo aquele bichinho carpinteiro do upgrade? Começa um upgrade aqui, uma melhoria ali, outra colar, começa colocando um piggyback no seu carro original porque não quer perder a garantia, ou será que perde a garantia? Coloca um intake, intake sabe, aquele sistema de admissão pra ganhar desempenho, novo comando de válvulas, principalmente se o carro é aspirado, um inlet de turbina e assim vai. De melhoria em melhoria, na soma de um tijolinho em cima do outro, você vai ter sim o desempenho mais esportivo do seu carro. Literalmente, né gente? Aí o céu e a conta bancária são o limite, né pessoal? Se você quer, por exemplo, acompanhar o que é um piggyback, quando vale a pena colocar um piggyback no seu veículo, clica aqui no card que a gente fez um review exclusivo disso, só falando de piggyback, o que é remapeamento, melhorias que esse aparelho traz pra você, também deixo aqui no link na descrição pra você encontrar mais fácil da sua preferência. Inclusive, se você já viu o nosso vídeo do piggyback, você deve ter notado uma coisa muito capciosa, que o nosso 0 a 100 lá foi mais rápido do que hoje. Sim gente, lá no review do piggyback, sem tirar o delay do acelerador, a gente conseguiu um 0 a 100 com o nosso Virtus em 9.2 segundos. Pois é, mais rápido do que os 10 e meio na melhor passada hoje. Ou seja, mais de um segundo. E aí? Pois então gente, eu também fiquei com essa dúvida. Fui lá, eu nas configurações da multimídia, desliguei o controle de tração, simulei um launch control, pra quem não sabe como é que simula um launch control em carro automático, literalmente a gente pisa no acelerador e no freio ao mesmo tempo. Não ao mesmo tempo no talo, né gente? Você acelera ali até umas 3 mil rotações segurando no freio, quando você nota que pode dar alguma caca, ou pelo menos que o motor tá bem cheio, a ideia é deixar o motor cheio, libera o acelerador, libera o freio, pisa com tudo no acelerador e vai. E aí sim, a gente conseguiu um 0 a 100 mais rápido em 9.6 segundos. O que continua sendo mais lento, mas aí eu fiquei mais tranquilo, gente, porque a gente fez esse teste agora do gas pedal, né, do delay do acelerador pelo Customize, num dia bem quente, 30 graus, o review do piggyback a gente fez na época de inverno, então temperatura mais baixa, isso influencia bastante. O tanque do carro tava cheio, querendo ou não, são 50 litros de combustível, que dá mais de 40 quilos de combustível, de gasolina, de peso. Então assim, na verdade, acho que um litro de gasolina deve pesar praticamente 1 quilo, né? Estamos falando 50 quilos. Quem sabe eu também tava mais gordinho? Tudo influencia, gente. Então, não se atenham nessa mínima diferença. Eu sim fui me ater e fiz uma aceleração com o controle de tração desligado, porque sim, eu achei muita diferença de valor. Mas se atendo a hoje, comparando a mesma condição que a gente fez 3 passadas, logo na sequência, com e sem delay, de fato, deu uma melhorada. E por que vocês sabem que eu trouxe essa informação? Porque vocês sabem, se vocês já acompanham o canal, que a gente aqui é preto no branco, sem papas na língua, a gente traz de fato a verdade e os ensaios técnicos que a gente faz pra vocês. Inclusive, um outro vídeo que eu dou de exemplo, que se você quer acompanhar, que eu comentei de melhorias no carro, é o que a gente falou sobre o intake. Quando vale a pena ou não colocar. Um bom exemplo é que pro nosso 206 aqui, o carrinho projeto do canal, que tá mais por enquanto no carrinho, que a gente vem reformando, eu não diria porque ele tava em bom estado, mas deixando com a manutenção em dia, a gente está esperando um intake. É, um cold air intake, vim direitinho da China, pra de fato deixar ele com uma admissão mais fria e mais eficiente. Então, acompanha aqui o vídeo, que sim, faz diferença, colocar um intake em alguns carros, e é bom você ver se talvez pro seu faz sentido. Porque senão você pode comprar gato por lebre, e em vez de estar fazendo um upgrade, você está fazendo um downgrade, ou seja, piorando o desempenho do seu carro. Agora, se você quer sair por aí melhorando o desempenho do seu carro, considere se inscrever aqui no canal Rouba Sobre Rodas, onde trazemos sempre novidades, lançamentos e dicas de performance pra você. Você é a chave da nossa estrada. Vejo você aqui, ó, no próximo vídeo do canal. Grande abraço e até já!